Novidades no Desenrola Brasil. O Itaú Unibanco passou a integrar o aplicativo e o site da plataforma do programa, que oferece descontos que podem chegar até 96% na renegociação de dívidas. E durante todo o mês de março também será possível negociar as dívidas nas agências dos Correios. Vamos a São Paulo, onde a repórter Vanessa Caselino tem mais detalhes ao vivo para a gente. Olá Vanessa, boa noite. Oi Carol, boa noite para você, boa noite para você que está com a gente. Pois é, essa renegociação presencial nos Correios começou hoje e vai até o finalzinho do mês, até o dia 28 de março. Essa modalidade presencial é muito importante para quem tem pouca afinidade com tecnologia, tem pouca familiaridade com as plataformas, então é um jeito mais fácil de participar dessa renegociação. Então, são cerca de 700 empresas que oferecem os descontos do Desenrola, que a gente já conhece, de até 96%. Já o Itaú é o primeiro a integrar o seu aplicativo à plataforma do Desenrola. Então, com isso, o acesso vai ser mais facilitado e os clientes que estão na faixa 1 do programa já podem renegociar por meio do aplicativo do próprio banco. Na faixa 1 estão aquelas pessoas que têm renda de até dois salários mínimos ou estão inscritas no Cade Único do Governo Federal e que ainda têm dívidas de até 20 mil reais cada uma delas. Bom, para renegociar por meio do próprio aplicativo é bastante simples. Dá só uma olhada. A partir de hoje, quem é cliente do Itaú pode entrar no aplicativo do Itaú e vai ver lá uma opção para seguir para o Desenrola e já vai conseguir entrar lá na plataforma do Desenrola e ver as suas opções de negociação de dívida. Então, além dos canais que a gente já tem com a plataforma desenrola.gov.br, aplicativo do Serasa, a partir de agora também atendimento presencial nas agências do Correio, sem custo para o consumidor e, além disso, o aplicativo do Itaú, que é o primeiro banco parceiro da plataforma do Desenrola. Bom, e esse acesso por meio do aplicativo, tanto do Itaú quanto também do Serasa, dá para fazer renegociação por meio do aplicativo do Serasa, são importantes porque ampliam os benefícios do Desenrola para mais pessoas de forma mais fácil e com a mesma segurança da plataforma do Desenrola, da plataforma Gov. A gente lembra também que, além dos correios aqui em São Paulo, é possível fazer essa renegociação no Desenrola de forma presencial em um mutirão que começou aqui no início dessa semana, lá no centro, no Palácio dos Correios, e as ofertas lá ao todo somam mais de meio bilhão de ofertas para desenrolar. Então, a gente lembra, se você tem dívidas no Desenrola, o prazo termina no dia 31 de março, se você está negativado, corre, porque até agora, desde que o programa foi criado, já beneficiou mais de 12 milhões de pessoas que já renegociaram 36 bilhões de reais em dívidas, Carol. Legal, Vanessa. É muito bom ter mais facilidade, né? Porque se tem uma coisa que ninguém gosta é de ter dívida, né? Obrigada, boa noite para você.